Se você ainda não baixou o aplicativo Kawaii, vai ser o primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho de quanto vale Kawaii Golds em real Muita gente não sabe quanto vale os Kawaii Golds que são transformados em dinheiro mesmo para saque Tá bom? Vou abrir aqui o aplicativo Kawaii Bom, é esse aqui, certo? Vou clicar aqui na moedinha Bom, antes de iniciar o vídeo aqui, peço a vocês aí para usarem o meu código Eu vou deixar também o link do convite na descrição do vídeo que você já vai sair ganhando também 1 real Tá? Bom, é esse aqui é o meu código Deixa eu clicar aqui em saldo para mostrar para vocês que realmente o aplicativo está pagando Tá? Ó, vai vir aqui em saque e o aplicativo está pagando Tá pessoal? Ó, podemos ver aqui, ó, até liberar aqui a opção de saque de 500 reais que eu já fiz essa semana Beleza? Agora vamos para o intuito do vídeo aqui Bom, quanto que vale aí, né? Em reais aí o Kawaii Golds ou quanto vale os Kawaii Golds em reais aí, certo? Se eu clicar aqui no ponto de interrogação Aqui ele já fala, né? Já tem um aviso aqui que muita gente não clica para saber as informações É... fala aqui que a cada 10 mil, né? Kawaii Golds dá em torno aí de 1 real, tá? Não é mil Kawaii Golds não, tá pessoal? São 10 mil Kawaii Golds Aí aparece aqui a informação, complete diferentes objetivos para ganhar Kawaii Golds Você também pode trocar o Kawaii Golds por dinheiro e sacá-lo, tá? Bom, você pode fazer uma recarga também, tá? Eu já fiz E se eu vim aqui em resgatar, aqui ele já mostra, tá? Quanto que vai valer mais ou menos Aqui na parte do lado direito ele já mostra aqui a estimativa de quanto que eu vou receber Por 6.560 Golds, tá? Eu posso arrastá-lo aqui, ó, tá? O quanto que eu quero receber, tá? Lembrando que a cada 10 mil Kawaii Golds você vai ganhar em torno aí de 1 real, tá bom? Então nesse caso aqui, o meu de 6.560 Kawaii Golds deu em torno aqui de 65 centavos, tá? Então eu vim aqui em resgatá-lo, tá? Muita gente fala que não vai para a opção de saque Eu estou com um valor aqui de 129,73 centavos Vou vim aqui em resgatar o valor Vou aproximar aqui a setinha aqui até o máximo e vou vim aqui resgatá-lo Aqui ele pergunta aqui se eu quero realmente confirmar Agora foi para 130, tá vendo? Vou vim aqui em confirmar Troca concluída, tá pessoal? Ou seja, aqui ó, na parte de Kawaii Golds resgatar o dinheiro 65 centavos, agora eu estou com 130 reais Eu posso vim aqui, ó, e sacar a qualquer momento Tá bom? Eu vou esperar juntar mais um pouquinho para poder sacar os valores de 500 reais Certo? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E obrigado e fui!